É impossível para ti O tesouro é o que eu faço Eu tenho que És tudo para mim Eu tenho que Tu és a cura Creio que És tudo Jesus eu preciso Eu tenho que Tu és a cura Creio que É tudo Você quer Porque o nervo está esticado Nervo, volte no lugar agora É em nome de Jesus É em nome de Jesus, mexe na perna Mexe que você não podia Mais um pouquinho aí Não podia fazer isso Glória a Deus Glória a Deus Tem glória a Deus na casa? Tem glória a Deus na casa? Levanta o nome da glória É em nome de Jesus Até o rosto deram dor Você reparou que o teu rosto Perdi uma coisa Porque andando com dor Mas Jesus é aquele que tira a dor Jesus é aquele que tira a dor Vai na cama Vai na cama Esse negócio que ela fez Aqui não fazia Não Para Deus Estava andando com a amuletinha É Eu vim até hoje Eu vou lá e vou Se tiver algum ressono vai cair por terra Jesus é mesmo E a igreja vai dando glória Deixa a casa de 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 glória